Neste domingo, aconteceu o encerramento da quinta festa em louvor à Nossa Senhora do Carmo. A festa teve sucesso de público, ficando lotada para acompanhar o bingo da segunda moto e o sorteio pelo número da cartela da terceira moto. Os padres, Michel Pires e Hudson Ivan Teixeira, convidaram a comunidade para o evento e a resposta foi tenda cheia de solidariedade. No primeiro momento, a nossa gratidão a Deus, porque a festa demonstrou mais uma vez a unidade, a igreja que caminha com a força de pastorais, movimentos e pacificada. Já resumo a festa, essa quinta festa, como um momento de encontro das famílias, sem divisões, sem brigas. Já fico muito feliz com esse resultado. Esperavam um público assim, padre? Então, graças a Deus, nós fomos surpreendidos mais uma vez positivamente e eu acho que Deus tem sido muito generoso com o Carmo do Euclaro, com a igreja daqui do Carmo. Tenho muito a agradecer a Deus e a certeza que a Senhora do Carmo abençoará imensamente todos que colaboraram para que essa festa fosse um sucesso. E o bacana é que os prêmios estão sendo divididos aqui, né? Muito bacana isso. Sim, as duas motos sorteadas até agora, houve divisão no prêmio, as pessoas até nisso se cooperando, se autoajudando, isso muito nos alegra. Difícil agora nomear as pessoas que ajudaram, que não estão participando, né? Muitas pessoas colaboraram, voluntários, vale destacar aqui, pessoas que não estão ganhando financeiramente nada, vieram justamente por amor à paróquia Nossa Senhora do Carmo. Minha gratidão especial aos casais de festeiros que há meses estão se dedicando à realização dessa quinta festa. O verbo é que vai ajudar muito nos trabalhos da igreja, na construção, na parte de reforma, né, Padre? Sim, nós temos alguns projetos lá, né, necessários, tendo em vista que a nossa paróquia precisa de algumas reformas e vai vir de muito boa ajuda para todos esses, além dos trabalhos pastorais e sociais que nós também temos, né? No primeiro sorteio, no início da festa, três ganhadores que optaram por dividir o prêmio. Chiquinho, Wilson e Maria Clara. Neste domingo, mais três na segunda moto. Marcelo, Pedro Henrique e Antônio Carlos. Já no sorteio, na urna pelo número da cartela, a terceira moto saiu para Maria Soeli Neves Esteves, da cidade de Varginha.